Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso. Meus irmãos, chegou a altura do próprio povo dar o sinal de que de fato quem manda é o povo. Segunda-feira, meus irmãos, decretamos aqui e agora greve nacional-geral, paralisação de toda a atividade pública e privada em Moçambique. Toda segunda-feira não vamos mover uma única palha, vamos estar paralisados em todo o país, levantando cartazes, colocando, dando a conhecer o nosso repúdio a este regime, a estes órgãos eleitorais corrompidos, adulterados e também ao sistema de justiça que está ao serviço de um partido e não está ao serviço do nosso povo. Então esta é a primeira medida e se estas falsidades continuarem, depois da paralisação do dia 1, vamos anunciar outras medidas muito mais duras, muito mais fortes para mostrar que o povo de fato é que manda. A soberania se reside no povo, então deixem o povo manifestar-se, deixem o povo paralisar toda a atividade na segunda-feira. Sabemos que há blindados que estão colocados em todo aquele lugar. Na cidade de Maputo todos os bairros estão cheios de blindados. Estes blindados não vão servir absolutamente de nada porque vamos paralisar as atividades. Vamos pôr todo o país paralisado, sem movimento, sem trabalho, sem nada se movendo nesta nação. Vamos ver se estes blindados vão disparar para o vazio, para os fantasmas. Na verdade, este é o primeiro sinal que vamos dar a este regime ditatorial, vamos dar a esta ditadura que vamos paralisar o país na segunda-feira. Do dia 20, que é domingo, às zero horas, quando inicia a segunda-feira, decretamos paralisação total em todo o país. Greve nacional geral. Este é o grande anúncio que eu, Venâncio Mangani, no direito que me cabe como cidadão, como candidato presidencial, em que todos aqueles que votaram em mim, que votaram na mudança, exigiam uma resposta, exigiam uma medida. Aqui está a medida que eu anuncio a todo o povo moçambicano. Vamos paralisar por completo, por absoluto, as atividades na segunda-feira, como o primeiro sinal que iremos dar de que a soberania reside no povo. O resgate do verdadeiro poder no povo. Como dizia Samora Bachel, povo no poder. Não é maioria, não. É povo no poder. Que também disse a Zagaia a mesma coisa. Eduardo Molhano também dizia que queria o Moçambique, para todos nós, lutar por Moçambique. Estamos aqui para lutar por Moçambique. Afonso de Acama também morreu a dizer que queria uma democracia plena para Moçambique. Estamos aqui para pegar nesse legado e avançar com esse legado. O legado de Eduardo Molhano, o legado de Samora Bachel, o legado de Azagaia, o legado de Afonso de Acama.